Cada 10 brasileiros tem algum tipo de deficiência, o que representa 18 milhões de pessoas. Gente que busca qualidade de vida e inclusão social por meio de ações simples, como usar um computador e andar pela rua. Para isso, na maioria das vezes, eles utilizam produtos desenvolvidos com base na tecnologia assistiva. Tudo para auxiliar na reabilitação, independência e autonomia dos deficientes. Eles contribuem para que a pessoa volte a ter autonomia, liberdade na sua vida diária. Então são pequenas peças, peças leves, que não interferem nem no visual nem na estética. A pessoa se sente bem e consegue estar utilizando em todas as atividades, na higienização, na alimentação, no estudo, para que ela volte a ter uma vida normal. Acessibilidade e inclusão social são palavras de ordem na vida da aposentada Noemi, cega há 11 anos. Ela não se limita diante da deficiência. Poder ler as mensagens no meu telefone, poder enviar os e-mails, poder fazer tantas coisas que são tão simples para vocês, que para nós também se torna uma coisa bem do dia a dia. Nós trabalhamos debates no sentido de conscientizar a sociedade na área do que está acontecendo hoje, de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, de tecnologia assistiva, para pessoas com deficiência. Mostrando essa tecnologia, trazendo essa tecnologia, expondo essa tecnologia, para que qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer pessoa do poder público ou privado, possa ter acesso ao que está acontecendo e ao que existe hoje no mercado, que facilite e promove a melhor qualidade de vida para a pessoa com deficiência. Piso tátil, computadores com teclado e telas especiais, mouse acionado pelo pé, carros adaptados, comandos dados por um simples olhar do usuário e até um veículo que deixa um paraplégico em pé. Tecnologia de ponta apresentada nesta feira, mas que pesa no bolso. A tecnologia assistiva, ela se mostra sempre cara, porque são mercados pequenos, não são mercados de consumo grande, então a tecnologia assistiva, por ser fruto de estudos e pesquisas, acaba tendo um custo inicial caro, mesmo nos países de origem e também nos fabricantes nacionais. O governo federal, que promove o evento até amanhã, em parceria com um instituto muito especial, vem desenvolvendo programas para ampliar o acesso de deficientes à tecnologia assistiva. O apoio do governo é dado em ampla situação, porque quando você se preocupa com a questão da inclusão social, e essa parcela da população é alijada do processo produtivo, a gente entra com ações corretivas, buscando o quê? Inseri-las no mercado de trabalho, dando condições de cada um desempenhar o papel. O importante é dar oportunidade. Essas pessoas mostram que com oportunidade, com a tecnologia adequada, eles são muito capazes.